Chá 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 Eu sou um amor, eu sou um amor Eu sou um amor Eu sou um amor Nara imeira dê-nê Nara imeira dê-nê Rooxkel e uleihto Nara imeira dê-nê Nara imeira dê-nê Anu Nivindtse arashkali Vank gada Nara imeira dhe-nê Nara imeira dhe-nê Rooxkel e uleihto Nara imeira d слова Rooxkel e uleihto Nara imeira dhe-nê Nara imeira dhe-nê Calou, louha-sí-te 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 Amém. 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 Amém.